Descarregue? Por que descarregue? Descarregue é o seguinte, porque logo no começo a gente era uma banda de mangue. Aí a gente decidiu tocar no reggae, a gente ficou naquela, né? Da decisão. A gente ficou naquela. A gente toca um iscar, iscar é um reggae, só que ritmado, hein? Iscar e reggae, é isso tudo. Descarregue. A conversa não tá feita com a senhora professor de informática, sabe? Que a gente entende. Agora, a galera toda é a igreja. Qual é a igreja? Tem denominações diferentes. Fatista, Assembleia, tem o Shadai também. A banda tem quanto tempo? A banda tem três anos. É pra onde contar? 8, 5, 36, 34, 28. Mais um bem. 8, 5, 36, 34, 28. Beleza. Tchau, banda. E lembrando que a banda descarregue. Vai voltar aqui na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, povo de Deus. Vai, descarregue. Ô, coisa boa. Tchau, Brasil. Por onde ando, eu vejo pessoas, tão longe do Senhor, reivindicando o amor, querendo um pouco de paz. Tão longe do Senhor, reivindicando o amor, querendo um pouco de paz. Tchau, povo de Deus. Leve a vida dentro de um segundo, enquanto o Senhor vai em busca do que te interessa. Esquece que para salvar, Deus tem peça. Enquanto o Senhor fecha no teu mundo, enquanto o Senhor leva a vida dentro de um segundo, enquanto o Senhor vai em busca do que te interessa. Esquece que para salvar, Deus tem peça. Enquanto o Senhor leva a vida dentro de um segundo, enquanto o Senhor vai em busca do que te interessa. Tchau, Brasil. Obrigado pela audiência.